E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como recuperar aplicativos que você desinstalou no seu celular Android, tá? Então, eu vou te ensinar como que você vai encontrar algum aplicativo que você está precisando, que você desinstalou, e por algum motivo você não sabe o nome, não está conseguindo localizar na Play Store, tá? Eu vou te ensinar como que você acessa todos os aplicativos que, em algum momento, você instalou no seu celular. Então, mesmo que você tenha desinstalado esse aplicativo, ele ainda vai aparecer nessa lista, tá? Então, o procedimento é bem simples, tá? Funciona aí de acordo com a sua conta que você cadastrou no celular, na conta do Google no celular. Então, de acordo com aquela conta, a gente vai localizar os aplicativos, tá? Então, a gente vai entrar na Play Store, que é onde a gente faz download de aplicativos, né? E você vai clicar no seu perfil, na sua foto da Play Store, que está aqui no cantinho, tá? Então, clicou em cima, primeiro você vai se certificar que a conta correta está selecionada, tá? A conta em que você fez o download desse determinado aplicativo, tá? E você vai clicar aqui na opção Gerenciar Apps e Dispositivos, que é onde a gente vai conseguir gerenciar os aplicativos que você instalou, tá? Então, clicou, ele vai te dar aqui algumas opções, né? Para você atualizar aplicativo, verificar o seu armazenamento, etc. E aqui a gente tem uma segunda categoria, que é a categoria Gerenciar, tá? Então, você vai clicar nesse Gerenciar, e aqui você vai ter uma lista de todos os aplicativos que estão instalados no seu celular no momento. Você vai clicar aqui nesse botão verde, que está escrito Instalados, e você vai marcar a opção Não Instalados, para você verificar os aplicativos que você instalou, mas em algum momento você desinstalou, tá? Não Instalados. E aqui está a lista de aplicativos, tá? Uma coisa muito interessante para você fazer, é vir aqui no filtro e verificar se está por adicionados recentes, que está por ordem de mais recente, tá? Que aí você vai conseguir verificar os últimos aplicativos que você instalou, vão estar lá em cima. Então, consequentemente, se você arrastar tudo para baixo, você consegue localizar os primeiros aplicativos que você instalou, tá? Então, localizou o aplicativo, você vai tocar em cima dele, e vai fazer o procedimento de instalar novamente o aplicativo, tá? Aí, é isso aqui, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!